Sei que você deve estar em outros braços, o cara nem imagino quem ele é, triste ver um homem apaixonado, perder sua mulher. Olá amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Que alegria, estamos mais uma vez juntinhos, eu de cá, você de lá. Que bom, né, que prazer estar sempre interagindo com os meus amigos e minhas amigas. Quero mandar um abraço para o Diogo Neves, ele é um cantor, né, que tem a voz muito parecida também com o cantor Cristiano Neves. Inscreva-se lá no canal também do nosso amigo Diogo Neves. Alô Diogão, ó, um abraço do José Nudo para você, um abraço para o meu amigo Pedro Augusto, né, e todos os demais amigos e amigas aqui do canal JNTV. Hoje nós vamos falar, né, do Cristiano Neves. Já tem uns dois, três dias que eu não posto, né, notícias do Cristiano Neves, mas hoje eu vou postar sim, vou falar da agenda, né. Inclusive, você pode agora acessar, assiste o vídeo primeiro, primeiro você vai assistir o vídeo inteirinho aqui do nosso canal, depois você vai lá na nossa aba Comunidade, né, aqui do canal JNTV, está lá a agenda de shows do cantor Cristiano Neves para o mês de novembro, né. Ele vai começar em São Paulo, depois que ele terminar a turnê em São Paulo, claro que ele vai para outros estados, né, e de repente ele vai cantar aí no seu estado, na sua cidade, e você vai poder ver o nosso querido cantor Cristiano Neves no camarim, né. Mesmo, claro, com todos os cuidados, né, obedecendo aí, né, as precauções, restrições, para que a gente possa realmente, né, ter todos os cuidados contra a Covid-19. Então, vá, depois dessa matéria, visitar a nossa aba da Comunidade, que eu postei lá, né, agenda de shows do Cristiano Neves para o mês de novembro, a partir do dia 26. Tem recado dele também aqui no programa, ó, hoje esse vídeo está prometendo a cereja do bolo, eu vou colocar bem no finalzinho desse vídeo aqui para você ver, tá bom? Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje aqui do canal JNTV, mandando um abraço para a Nalva, né, Nalva, um abraço para você, querida, para Delma, para Maria Augusta, Maria Aparecida, né, para Inês, Telma, são todas minhas amigas e tem várias aqui. No dia da minha live, José Nildo Voz de Violão, eu vou mandar alô para todo mundo. Vou parar, né, de tocar alguns momentos para agradecer todas as minhas amigas e amigos, tá bom? Gente, eu estou muito feliz, mas feliz mesmo com essa interação de você, né, que é meu amigo, você que é minha amiga, tem crianças no canal também, olha que beleza, né? Nosso canal é saudável, falamos de coisas boas aqui no canal JNTV. Bom, no dia de finados, o Cristiano Neves, ele fez uma reflexão das pessoas, né, dos amigos da gente, dos nossos amigos que perdemos. Então, vamos ver esse vídeo aqui do Cristiano Neves, né, relembrando as pessoas que tiveram uma passagem tão importante na minha vida, na sua vida e na vida também do cantor Cristiano Neves. Vamos rodar esse vídeo para você. Amigos e amigas, beleza? Cristiano Neves, hoje é dia de finado e nesse dia de finado eu vou relatar aqui algumas pessoas que faleceram, que eu sei, que eu lembro, né? Não vou falar todos, porque eu vou ficar aqui falando o dia todo, né, mas eu que desejo a todos e todas é que recebam o caminho da luz, que vão todos os braços de Jesus Cristo, os braços de Deus, que vivam em paz, né, com muito conforto, muitas vibrações maravilhosas. A minha mãe é o dia dos Santos Neves, meu pai José dos Santos Neves, a Cristina de Lima, minha cunhada, também, que era uma pessoa maravilhosa. O Jorge Neves Feitosa, também, que Deus dê muita luz. E por último agora o Ademir Teixeira, né, que resta muita saudade. Um menino maravilhoso que morou comigo, trabalhou comigo, que era um tudo pra mim, era mais que um pai, mais que uma mãe, mais que um... Sei lá, mais que um amigo, né, que Deus descanse em paz. Faleceu dia 18 de janeiro de 2018. Ademir Teixeira, que você descanse em paz, e todos também, que vão todos para os braços, para os braços de Jesus Cristo, para os braços de Deus, descansar em paz, né? Hoje é um dia de vocês, muitas vibrações aí, até a minha ida, para a gente se encontrar, se Deus nos permitir. Um beijo na alma de todos vocês. Cristiano Neves. Gente, é muito bom ver o Cristiano Neves interagindo aqui nas redes sociais. E no nosso canal a gente fala sempre muito dele aqui, porque nós temos autorização dele, legal, né, para divulgar todo o material dele aqui no nosso canal, já que temos essa parceria com o cantor Cristiano Neves, hein? E você acompanha tudo aqui no nosso canal, você gosta, né, e eu também gosto. Vamos ver um recadinho dele agora? Olá, gente, beleza? Aqui é o cantor Cristiano Neves, que Deus entre na sua vida, te dê muita saúde, muita paz, muito amor no teu coração, você e toda a sua família, viu? Tá bom? Saúde, 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 saúde para você. Tudo de bom? Muitas alegrias, felicidades, onde quer que você esteja, em nosso país, em nosso Brasil, viu? Um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves, Deus na vida e na estrada de todos e todas. Cristiano Neves, valeu, tamo juntos. O próximo recado do cantor Cristiano Neves, ele falando, né, que vai retornar aí aos palcos, né, vai começar em São Paulo. É importante também a gente ver este recado do nosso cantor Cristiano Neves. Passando aqui para deixar um recado para todos vocês, olha, no dia 26 de novembro, a gente está voltando aos palcos novamente, se Deus quiser, ele quer, viu? Vamos levar alegria, cantar para vocês, tá bom? É uma satisfação imensa estar cantando para vocês e voltando aos palcos. Dia 26, a gente começa a festa em São Paulo, tá? Vai ser, acho que é duas semanas em São Paulo, parece, de shows. Aí começa a rotina de shows pelo Brasil, viu? Tá bom? Então, depois do dia 26, estamos de volta aos palcos. Cristiano Neves e você, fazendo a festa. Tamo juntos. É nóis! Opa! Nós percebemos a ausência do cantor Cristiano Neves das redes sociais neste final de semana, alguns dias atrás, é porque ele estava descansando. Mas quando ele descansa, ele escreve música e escreve música bonita, vocês sabem disso, né? Mas, Cristiano, conta para a gente como é que você está, como é que está a saúde. Olá, gente, beleza? Cristiano Neves, passando aqui para dar notícias sobre a minha pessoa. Agora, breve de quando normalizar tudo, a gente, vamos para os palcos, cantar, levar alegria para vocês, tá? Que é isso que eu sei fazer, tá bom, gente? Um beijo, um grande abraço, obrigado pela preocupação aí de todos e todas. Tudo de bom para todos vocês. Cristiano Neves, é nóis! Esta foi a cereja do bolo. Você já viu que tem shows do Cristiano Neves marcado a partir do dia 26. Vai ser muito legal e, de repente, ele vai cantar na sua cidade, no seu estado, né? Deixa terminar essa agenda dele, né? Em São Paulo, que depois, né? Os contratantes, né? Os empresários vão levar ele até a sua cidade. De repente, no Nordeste, João Pessoa, na Bahia, Piauí, Pernambuco, Alagoas. Eu tenho fé em Deus que ele vai viajar todos esses estados. E um desses shows aí, você vai encontrar o Jusanildo aí, se Deus quiser. Um dia, nós vamos se encontrar juntos com o cantor Cristiano Neves, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas inscrições. Você está agora nesse canal? Visitou o nosso canal? Está assistindo esse vídeo? Então, clique aqui no botão de se inscrever, né? Acione o sininho para você receber os conteúdos. Eu sempre estou falando aqui do meio artístico. Claro que o nosso foco principal é o cantor Cristiano Neves. Mas eu falo de outros artistas e vou contar a minha história com Bruno e Marrone. Pode aguardar este vídeo que eu vou postar aqui também no nosso canal. Gente, um grande beijo do Jusanildo. Beijo a todos. Até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele arde, querido. Sei que você deve estar em outros braços O cara nem imagino quem ele é